Tá vendo esse lojão? É do meu amigo Charlão? É isso mesmo, é pra você comprar seu carro na loja do Charlão. Nunca mais você vai andar de busão. Charlão Negócios 2, tá na avenida JK 8228, Vila Industrial. Do lado do Banco Itaú e do lado do Banco Bradesco. Tudo isso você confere no site mais visitado de São José dos Campos. www.charlonegócio.com.br Tem o telefone mais tocado da região. 3902-0816, 3902-0817. Pelo sim, pelo não. Compre seu cara lá de Charlão.